Agora vamos falar de Libertadores porque hoje o Fluminense vai pra campo, aliás, se liga aí em como tá a classificação do grupo 4. O Fluminense lidera com 9 pontos, tirando onda, tá na boa o Fluminense, Boca Juniors da Argentina, é o segundo colocado com 4, o terceiro é o Arsenal da Argentina com 3 pontos, o Zamora da Venezuela, adversário do Fluminense de hoje, é o Lanterna do grupo, tem 1 ponto. Vale lembrar que se o Fluminense vencer hoje, já está matematicamente classificado pra próxima fase da Libertadores. E direto da Venezuela, o Fluminense se prepara pra infestar o Zamora pelo grupo 4, como a gente viu. Por causa das fortes chuvas que atingiram a cidade de Barinas, a última atividade do Fluminense antes do jogo não foi no palco da partida de hoje. No estádio Augustin Tovar, e sim no Forte Tavacari, instalação do exército na Venezuela. O Zamora é o Lanterna do grupo 4 da Libertadores, com apenas 1 ponto conquistado em 3 jogos. Por isso, um pouco mais de tranquilidade pro time das Laranjeiras, que ganhou o primeiro jogo por 1 a 0, e tem 100% de aproveitamento na competição. Se venceu o Zamora, o Fluminense... É uma partida muito mais fácil do que foi no Engenhão, porque eu acho que eles precisando do resultado, eles vão jogar um pouco mais pra frente, e isso pode melhorar o rendimento da partida. Obrigado. Obrigado.